Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Guja Nerd e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, você já se perguntou o que A Bela e a Fera, Mulher Maravilha e O Exorcista têm em comum? Bom, todos esses três filmes foram banidos em três países diferentes, seja por valores tradicionais ou até mesmo um pouquinho de preconceito, brigas políticas e até mesmo porque o filme é tão pesado que acabou não passando na censura de um país. E meus amigos, tem cada caso mais surreal e inacreditável do que o outro. Por isso, confira oito filmes que foram banidos ao redor do mundo inteiro. Começando com o caso mais estranho aqui dessa lista, você sabia que De Volta para o Futuro foi banido na China por ter viagem no tempo? Cara, what the fuck? Pois é, cara. Segundo o site China Rush, a China, em 2011, proibiu todo e qualquer filme que mexia com viagem no tempo de ser exibido no país. Porque, segundo eles, filmes que têm viagem no tempo têm a história de maneira muito frívola. O que é frívola eu não faço a menor ideia. Mas todo e qualquer filme que mexe com viagem no tempo não pode ser exibido na China. Mas aí você me pergunta, ah Pedro, por que De Volta para o Futuro foi banido e Vingadores Ultimato, que também tem viagem no tempo, não foi banido? Bom, eu acredito, eu acho que eles não quiseram banir nem proibir a exibição de Ultimato. Porque, se eu não me engano, a maior parte da bilheteria de Ultimato foi no mercado asiático, sobretudo no mercado chinês. Foram quase um bilhão de dólares arrecadados somente ali na China. E, pô, se eles tivessem banido e proibido a exibição do filme lá na China, seria uma grande perda de ganhar vários e vários milhões de dólares. Mas o que importa aqui pra esse vídeo é que De Volta para o Futuro foi banido na China por ter viagem no tempo. Surreal, né? Falando em filme que foi banido por um motivo surreal, você acredita que Mulher Maravilha foi banido e proibido de ser exibido no Líbano simplesmente porque a Gal Gadot é uma atriz israelense? Porque, se liga só, segundo o site The Guardian, Líbano e Israel estão em uma guerra e a Gal Gadot é uma atriz israelense e até mesmo prestou serviços às forças armadas e militares de Israel, ela foi estrelar um filme da Mulher Maravilha. Com isso, o Líbano acabou reprovando e banindo o filme no país. Porque, segundo eles, só se liga, Mulher Maravilha é um filme sobre uma soldada israelense. Sim, Mulher Maravilha é um filme de soldada israelense, cara. WTF? Mulher Maravilha é um filme de Hollywood, um filme totalmente americano que não tem nada a ver com Israel sem ser a origem da Gal Gadot. Mas, fazer o quê? Eu tenho pena do povo de lá que perdeu a chance de poder ver esse fumaço. É que vacilo. Agora, se preparem porque vem dois casos de dois filmes que foram banidos por puro preconceito, cara. Pois é, isso, infelizmente, até hoje, em 2020, acontece. Se liga só. Sabe o live actor de A Bela e a Fera da Disney que fez muito sucesso? Que tem a Emma Watson e tudo mais? Bom, ele foi banido de ser exibido lá no Quiet por ter pequenas referências à homossexualidade, que são tão pequenas que eu mesmo só fui descobrir fazendo o roteiro desse vídeo. Eu lembro que a Disney falou que aquele parceiro, aquele capanga do Gaston, é meio que apaixonado pelo Gaston. Porém, isso é tão implícito, tão pequeno, que não dá nem pra perceber vendo o filme e, com isso, foi banido lá no Quiet. Pra vocês terem noção, até na Rússia o filme foi exibido e no Quiet, não. Rússia, que é um país extremamente extremista, cheia de regras. Ok, na Rússia o filme foi pra maiores de 16 anos? Foi, mas foi exibido na Rússia e no Quiet, não, cara. É triste ver isso, cara, por puro preconceito. Se a Bela e a Fera foi banido por ter pequenas referências, o filme O Segredo de Brobeck Mountain foi banido em vários países por ter um romance homossexual, que é aquele filme onde o Heath Ledger e o Jake Nehal são um casal. Bom, o filme foi banido na China e nos Emirados Árabes. Olha só esse absurdo. Segundo o governo desses países, eles estão protegendo o seu público de ver algo anormal e ofensivo nas telonas. Talvez não funcione com burros. Ai, ai, cara. Anormal é isso. Anormal e ofensivo é você proibir um filme que só tem um romance e daí que é gay, e daí que é homossexual. Cara, proibir por conta disso, velho. Eu não sou gay, não sou nada dessas paradas assim. Mas, cara, e daí, velho? Eu sou hétero, mas eu consigo enxergar que isso é um absurdo e que baniram o filme por conta dessa estupidez. É sacanagem. Isso sim é anormal. Isso sim é ofensivo, cara. É muito triste. No século XXI, essas merdas continuam acontecendo, cara. Eu espero que um dia isso acabe. Esse próximo caso é um dos filmes mais polêmicos já feitos na história do cinema, que foi o filme A Entrevista, que é uma comédia estrelada pelo James Franco e pelo Seth Rogen, aonde um apresentador e um produtor de TV são recrutados pela CIA e enviados para a Coreia do Norte para assassinarem o líder norte-coreano Kim Jong-un. Só por essa sinopse, você já sabe o quão absurdo é esse filme. Porque, mano, é um filme americano que zoou o Kim Jong-un. É claro que daria merda, né? E segundo o Deadline, a Sony Pictures, que foi a produtora e distribuidora de A Entrevista, foi hackeada e ameaçada caso colocasse o filme nos cinemas, para vocês terem noção. E é óbvio que os próprios exibidores e donos de cinema se recusaram a exibir esse filme em seus cinemas. Claro, né? Obviamente. Com isso, o filme foi lançado em V.O.D. para aluguel lá nos Estados Unidos e ao redor do mundo inteiro, conseguindo fazer 43 milhões de dólares. Que, pô, pra você ver o tanto polêmico que o filme tomou, pô, fazer 40 milhões de dólares é tudo joia, tudo joia. Mas uma coisa é certa. A Sony Pictures se arrependeu e muito de ter feito esse filme. Esse próximo filme é um dos filmes mais violentos e perturbadores já feitos na história do cinema, que é o filme Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, que é óbvio que ele seria banido e proibido em vários países e isso realmente aconteceu. No Reino Unido, o filme teve o seu lançamento cancelado e foi banido por 7 anos, até que em Stanley Kubrick venceu um processo e conseguiu botar o seu filme pra lançar. Já nos Estados Unidos, o filme teve várias cenas cortadas para conseguir encaixar na classificação indicativa do país e, em Singapura, o filme ficou banido por 3 décadas. Mais de 30 anos, o filme foi banido lá em Singapura, até que foi liberado e tal. Cara, meus amigos, pra vocês terem noção de quão perturbador e violento era o filme. Eu confesso que eu nunca vi esse filme Laranja Mecânica e eu nunca quero ver, cara. Nunca quero ver. Você já viu? Comenta aqui embaixo o que você achou. Já que a gente tá falando de filme perturbador e muito violento, outro filme que foi banido em vários países, foi o filme Massacre na Serra Elétrica. O filme foi banido no Brasil, na França, na Alemanha Ocidental, na Finlândia, no Reino Unido, na Suécia, em Singapura, Noruega e na Islândia. Cara, pra vocês terem noção de quão pesado o filme era. Em alguns países, a censura do filme demorou 2 anos para ser feita, porém em Singapura, só se liga, também demorou 3 décadas, mais de 30 anos que o filme foi censurado, até que em 2004 conseguiu passar na censura e foi exibido com a restrição para maiores de 18 anos. E aí, é mais um caso que eu te pergunto. Você já assistiu o Massacre da Serra Elétrica? Comenta aqui embaixo o que você achou. E pra fechar, temos mais um caso de um filme de terror que é extremamente violento, que foi banido em vários países, que foi o filme O Exorcista. O filme foi banido em Singapura, com padrão aqui nesse vídeo, e após sofrer uma grande censura, foi liberado para maiores de 18 anos e também foi banido por 11 anos lá no Reino Unido. Pra vocês terem noção de quão pesado o filme era. Qual desses casos você achou mais surreal, mais revoltante de um filme ter sido banido? Comenta aqui embaixo porque esse assunto tem muito, mas muito o que falar. E claro, se você é novo, dá pra lá, se inscreve no canal, porque quem sabe a gente não bata os 3 mil inscritos ainda nesse mês de maio, cara. Seria um sal e um pouco. Quanto que eu posso ajudar nessa, beleza? Mas foi isso, eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!